23 para Transpetro, 6 Grand Rio Diz o seguinte, lembrando, se você chegou aqui agora se inscreva e deixe o joinha, custa nada, hein? Você que está ali no começo mais um motivo, não custa nada, é só clicar em inscrever-se e clicar no joinha. Três carros, NP e Q que usaram a linha de chegada em uma corrida. Nesse contexto considere as seguintes informações. 1. O carro N chegou antes do P. Considerar é assumir que é verdade. 2. O carro P não chegou antes do Q. Qual a ordem correta de chegada dos carros? Bom, questão é o fato de resolver se liga, vou fazer aqui tipo uma pistazinha aqui aqui tem uma pista, tá? E aqui eu vou chamar de chegada, a linha de chegada é aqui, ok? linha de chegada. Para a gente entender a ordem aqui ele quer a ordem correta de chegada dos carros ou seja, quem chegou primeiro, quem chegou segundo, quem chegou terceiro na afirmativa 1, fala assim, o carro N chegou antes do carro P chegou antes do P. Bom, se o carro N chegou antes do P pode dizer que o carro N está por aqui, ó tá? Só para ter uma noção o carro P está depois do N o N está antes do P conforme anunciado o carro N chegou antes do P na segunda afirmativa de seguinte, o carro P não, ó, não chegou antes do Q o carro P não chegou antes do Q o carro P não chegou antes do Q quer dizer, que ele não chegou antes do Q o Q chegou antes do P né? o Q chegou antes do P porque o P não chegou antes do Q então, o Q antes do P ele cadê? o P o P não chegou antes do Q isso o P chegou depois então, o Q chegando antes que eu estava falando aqui, ó o Q pode ter chegado aqui antes do P mas, se o Q também tiver chegado aqui ele está antes do P está vendo? mas, aqui também ele se torna um carro que chegou antes também do N né? então, ficou confuso aqui o que a Banca Sergão Rio colocou nessa prova do 2013 porque ele não tem mais uma afirmativa né? em relação ao Q em relação ao N então, dito isso eu posso ter aqui como chegada o P em primeiro o Q em segundo e o N em terceiro aí você PQN você pode marcar a letra D mas, você pode também ter o P em primeiro o N aqui, ó em segundo e o carro Q em terceiro PNQ você pode marcar a letra E logo tem duas alternativas corretas essa questão ela foi anulada nesse concurso ela já foi anulada né? que pode anular e aconteceu entraram com recursos e anularam essa questão foi muito bem anulada porque tem duas alternativas corretas beleza? então mostrei pra quem? pra vocês verem que a banca também erra fica atento atentos aí a esse tipo de questão esse tipo de acontecimento na banca é claro que vocês ganham rir não errar tanto igual algumas bancas que eu conheço beleza? mas erra também toda a banca ela erra tá? então nesse caso aqui eu tô mostrando pra quê? pra vocês se tiver a questão tipo essa estilo né? linha de chegada alguém chegou antes de alguém chegou depois de alguém esse chegou antes de alguém ele pode chegar ali por exemplo o Q chegar antes do P mas vem colocando ele lá pra esquerda né? lá pra esquerda pra outra extremidade ele chega antes do P mas chega antes do N pode ter outro carro aí e aí ele pode estar chegando também antes do outro carro então tem que estar tudo bem explicadinho pra poder ter uma ordem de chegada coerente com o enunciado que dê pra gente colocar em ordem beleza? então essa questão ela foi anulada